Máxim Huber Mousse-Burger foi o mais rápido entre a elite masculina na Taça da Europa, em Alhandra. O atleta francês terminou a prova em menos de uma hora. O segundo posto foi ocupado por Sérgio Polikarpenko e o húngaro Gergely Kish fechou o top 3. O atleta foi muito difícil, porque tínhamos muita correntes, então tivemos que lidar. E na bicicleta fomos em um grande grupo, então foi mais uma corrida no final, então decidi ir na minha própria, no começo da corrida, então tentava tentar ganhar a corrida, então não foi fácil. No que toca ao pódio da elite feminina, a vitória sorriu, a finha xie. Bárbara de Keining foi a segunda a cruzar a linha da meta e Hanholm terminou na terceira posição. João Mansos e Inês Rico foram os melhores portugueses em prova. Sinto que trabalhei para o décimo lugar, mas acho que ninguém pode ficar insatisfeito com o décimo quinto de uma Taça da Europa, principalmente em casa, com todo este apoio. Sinto que isto me dá motivação para trabalhar para mais e melhor e saio daqui com muita felicidade. Hoje acabou por não correr tão bem, ou daquilo que eu estava à espera para esta prova, mas pronto, fico à experiência e fico contente por termos conseguido ajudar a criar mais uma Taça da Europa em Portugal de qualidade. No que diz respeito à Taça do Mundo de Paratriátolo, o Filipe Marques foi um dos protagonistas da quarta edição do Triátilo Internacional de Alhandra, ao ser o grande vencedor da categoria PTS5. Sabia que era um dos favoritos e que podia muito bem conseguir o primeiro lugar e foi isso e estou muito feliz. O triatleta português está na sexta posição do ranking mundial e por isso mesmo tem os objetivos bem definidos para o futuro. Treinar muito, agora a época ainda não acabou e ainda tenho o campeonato de campeonato do mundo e depois das provas, claro, que é ganhar a experiência contra os melhores do mundo e tentar chegar à qualificação e aos jogos com a maior experiência possível e com o maior treino e carga possível também. A Taça do Mundo de Paratriátolo contou ainda com a presença de mais dois portugueses. José Freire, que terminou a prova na nona posição da categoria PTS5 e Rodolfo Alves, que foi o décimo terceiro na categoria dos triatletas invisuais. Ele que tem como objetivo voltar a competir nos Jogos Paralímpicos, desta vez no Paratriátolo. Já estive em três Paralimpíadas, fiquei de fora em três e quer participar em mais uma, tenho que treinar bastante, claro, e tentar fazer os melhores resultados possíveis para conseguir ganhar pontos e estar lá presente e fazer uma grande prova. Ninguém que participava no triatlo em Portugal imaginava que Portugal ia ter um atleta tão bom como o Filipe Marques e que podíamos receber uma Taça do Mundo de Paratriátolo. Portanto, foi um longo caminho e um caminho muito bom para a nossa federação e para Portugal poder receber uma prova com esta dimensão. A prova de Paratriátolo recebeu cerca de uma centena de participantes e foram vários os atletas de várias nacionalidades que subiram ao pódio. É uma alegria porque isto é de facto uma grande festa e é também sob o ponto de vista desportivo e até económico muito importante receber este tipo de eventos. ter aqui atletas para atletas de todo o mundo em Alhandra, mais uma vez, dá bem conta da nossa potencialidade sob o ponto de vista do desporto e do triatlo em particular. E ter aqui a elite mundial, a elite europeia do triatlo é muito importante, até porque temos tradições locais também na área do triatlo, temos contribuído com atletas também para a seleção portuguesa. Mais uma boa jornada de promoção, Portugal continua na senda das provas internacionais e isso é bom termos esta oportunidade, darmos oportunidade aos nossos atletas também de terem mais uma experiência competitiva, neste caso em casa, com o público a apoiar, porque em termos de jornada de promoção foi conseguida. Terminou assim mais uma edição do triatlo internacional de Alhandra, uma prova que recebeu triatletas de todos os cantos do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.